E olha, os deputados estaduais voltaram hoje aos trabalhos na Assembleia Legislativa de Pernambuco. A governadora Raquel Lira participou da sessão e precisou enfrentar um clima tenso com os parlamentares depois que o Estado acionou a Justiça para derrubar trechos da lei de diretrizes orçamentárias proposta pelos deputados. A governadora do Estado, Raquel Lira, chegou à Assembleia Legislativa de Pernambuco acompanhada de quase todos os secretários de governo. Ela participou da retomada das atividades da Alep e discursou para os deputados estaduais. 39 dos 49 parlamentares compareceram à Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. A presença da governadora do Estado e do secretariado na retomada dos trabalhos do Legislativo ocorre em meio a um embate entre o governo e a Alep. É que após a divulgação da lei de diretrizes orçamentárias deste ano, Raquel Lira decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal contra o Legislativo, pedindo a derrubada de trechos da lei, o que gerou um grande desconforto entre os dois poderes. O presidente da Alep fez críticas ao governo do Estado pela falta de diálogo com o Legislativo. Faltando dois dias para que fosse feita a redistribuição entre os poderes do superávit que teve no Estado, em vez de ter chamado para uma conversa, aonde também poderia ter sido chamada essa conversa lá atrás, antes de ser votado os vetos, para sentar, para conversar, para tentar chegar no entendimento. E o que a gente viu mais uma vez é que essa palavra diálogo por parte do governo não existe. Quem entrou com a Adin, entrou na Justiça, em vez de ter chamado mais uma vez a Alep para ter uma conversa. O mesmo tom foi adotado pela líder da oposição na Assembleia. O diálogo precisa ser uma via de mão dupla. Essa casa tem toda a disposição de dialogar com o governo do Estado e a gente precisa que esse diálogo também venha de lá para cá. Pois o diálogo deve ser a fonte de inesgotável dissolução dos conflitos para o nosso Estado e não apenas buscar outras formas. Nós fomos surpreendidos com uma judicialização por parte da governadora sobre as nossas emendas parlamentares. Então acho que isso fere um pouco a autonomia dessa casa. Durante o discurso, Raquel Lira falou sobre os objetivos do governo do Estado para 2024 e sobre as metas alcançadas no primeiro ano de governo. Raquel Lira também justificou a busca pela derrubada de trechos da lei de diretrizes orçamentárias via STF. A Procuradoria do Estado entendeu que a LDO extrapolou a questão de violação a questões constitucionais e de maneira técnica, não política, diga-se, avaliou que era necessário o ingresso com a ADIM e é natural que isso possa acontecer. O debate da LDO aconteceu aqui durante o ano passado inteiro, de maneira exaustiva, inclusive, com presença de secretários nossos, do governo e tal. Mas não se chegou a um consenso e agora, na vigência da lei, o remédio constitucional que existe é uma ação direta de constitucionalidade. O diálogo precisa, na verdade, ser cada vez mais fortalecido e a minha vinda cá tem a certeza de que faz parte da minha forma de respeitar os trabalhos da casa e de garantir que a gente possa ter um ano ainda mais exitoso.